A Prefeitura de Gaspar está investindo 574 mil reais na revitalização do cemitério municipal. Será realizada a recuperação do muro e todo o cercamento do local, proporcionando maior segurança. Será aplicada a impermeabilização atrás do muro, implantação da camada drenante composta de areia e brita e as tubulações necessárias para posterior reaterro do solo escavado. As melhorias também incluem a implantação da iluminação pública em trechos do cemitério, colocação de lixeiras, execução de calçadas e melhorias nas entradas. Uma sala de cinema dentro de um caminhão. Assim, o projeto Conexão Cultural, patrocinado pela Tigre e pelo Instituto Carlos Roberto Hansen, tem levado cultura e diversão a crianças de todo o país desde 2009. Pela quarta vez, o Cinemóvel chegou a Gaspar e este ano foi no bairro Margem Esquerda, estacionando nas dependências da Escola de Educação Básica Norma Mônica Zábio. Nos três dias em que ficará em Gaspar, de segunda a quarta-feira, passarão pela sala de cinema móvel, equipada com telas de 120 polegadas, ar-condicionado e 30 poltronas, cerca de 360 estudantes. O objetivo do projeto é tentar dar um pouco de acesso a crianças que tenham esse déficit, né? Então, tentar dar essa oportunidade deles terem contrato com a sétima arte. Além de motivar o acesso à cultura dessas crianças, o projeto difunde o cinema nacional, com a escolha exclusiva de filmes brasileiros para serem veiculados no cinemóvel. Este ano, sete filmes foram trazidos para a escolha dos estudantes gasparenses. Cocoricó Conta Clássicos, Eu e Meu Guarda-chuva, Lixo Extraordinário e Peixonalta 6 Desvendando as Pistas, O Homem do Futuro, O Menino da Porteira e Reis e Ratos. Mas, na Norma Mônica, o filme mais assistido foi o Eu e Meu Guarda-chuva. A lista de filmes que eles tinham eram todos muito bons, né? O Eu e Meu Guarda-chuva, que foi o que a turma assistiu. É um filme que traz bem a realidade deles, a questão do medo, de fantasmas, a realidade de escola, da emoção de primeiro dia de aula, da troca de escola. É uma coisa que é bem da realidade deles. E os outros filmes também, de desenhos animados, os outros, todos, assim, traz alguma mensagem e é de vivência deles. Eu acho que isso que é interessante e que faz ser mais significativo. Para a professora, a iniciativa é muito importante, já que muitas crianças dificilmente terão outra oportunidade de ir a um cinema. É uma oportunidade única para algumas crianças, que a gente sabe que a gente tem em um grupo muito carente. Eu acho que vai ser, de repente, talvez, até a única oportunidade que eles vão ter de ir para o cinema. Porque a sensação dentro do caminhão, realmente, de estar dentro de um cinema. A gente percebeu que a hora que apagaram as luzes, assim, as crianças ficaram na expectativa, uma mistura de medo, de emoção e de alegria. E a oportunidade que eles tiveram, com certeza, vão levar para a vida toda. O projeto, ele tem uma boa intenção, né? De estar atingindo essas comunidades, principalmente. A sensação de quando eles saíram foi indescritível, a emoção deles.